Eu particularmente estou amando Starfield até este exato momento, estou me divertindo muito, principalmente com as side quests, mas vendo muitas reclamações sobre a exploração dele e foi algo que eu comentei, que eu achava que depois com o tempo a exploração ia decair e talvez ia ficar um pouco mais enjoativa. E eu já estou meio que sentindo um pouco ali do calcanhar de Aquiles da exploração de Starfield, o ponto negativo da exploração, como ela é feita e como tudo foi feito ao redor dessa exploração e muitos jogadores estão reclamando em partes disso, de como é isso, como é a forma de você chegar até o objetivo e etc. E é algo que eu estou começando a entender um pouco, e eu vou tentar explicar para vocês aqui, como é que é, quando você joga Starfield, quando você chega em um planeta, você desce nesse planeta e aí você aperta o F e você vai ver vários pontinhos ali, ele vai mostrar vários pontinhos de interesse, tem uma caverna ali, tem um ponto ali de alguma coisa, tem uma mina ali, tem outro ponto ali de interesse. Então você vê ali várias coisas, né, e ali você, tipo, tem 500, 600 metros, 900 metros de distância e tu tem que andar até lá. No início, você está empolgado, pô, tudo é novidade, você não tem muita coisa, muito recurso nem nada, pô, muito bacana, né, você chega, você vai vendo vários planetes, você fala, opa, vou descer nesse aqui, você desce e explora, aí você vai no outro, opa, descer aqui, explora, anda, 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 explora. No começo, como é tudo novidade, você não tem tanto recurso, assim, você acaba sendo bem recompensado pela exploração. Entretanto, depois que você vai avançando um pouco mais no jogo, você vai ficando mais ali, farto de recursos, as sidequests se recompensam muito bem, né, as quests principais também relativamente bem, você vira e mexe e ganha itens bons só fazendo as sidequests, então você já não sente tanta necessidade de ser recompensado, assim, nossa, como eu vou ficar forte. Porque você já tá com algumas coisas bacanas ali, né, e aí você começa a sentir o ponto negativo da exploração de Starfield, porque o jogo, né, ele é gerado procedural, os pontos de interesse. Então, quando tu desce, você seleciona um ponto do planeta pra descer, né, você aperta F, você vê aqueles vários pontos ali, você é gerado aleatoriamente ali, próximo de você, né, e aí você tem que andar até lá. A distância de andar até lá, ela é muito longa, né, você vê 500, 600 metros, então você se vê, dependendo do planeta, você se vê andando em linha reta por um ou dois minutos sem fazer nada. No início, tu anda empolgado, coleta recurso, né, porque tudo é novidade, você precisa de algumas coisas, só que depois, você já tem algumas coisas, você literalmente vai descer num planeta e vai andar em linha reta até aquele ponto. E você não vai ter muito o que fazer nesse momento. Isso diminui um pouco em planetas que tem vida. Você desce um planeta que tem vida, pô, tem uma novidade, tem um passo, tem alguma coisa ali, beleza, você escaneia, derrota e tal. Só que, assim, alguns minutos se passaram, aquele bioma, aquela flora, aquela fauna, já não é tanta novidade, a não ser que você queira escanear tudo, você simplesmente já viu o que tinha que ver naquele trecho do planeta e você só vai querer andar até aquele ponto. Então você vai ficar andando em linha reta por muito tempo. E, né, eu acho que esse é o ponto negativo da exploração. Ela acabou ficando muito walking simulator. Ela acabou ficando muito massiva. Depois, quando você explora muito, você cansa de querer fazer ela e você acaba não querendo mais fazer ela. Alguns pontos que você encontra quando tu chega, realmente tem coisinhas que são legais. Tem combate, tem coisa pra pegar, né. Muitos deles acabam depois com o tempo se repetindo, ficando muito parecido. Entretanto, você ainda encontra coisas novas, né. Mas tem outros pontos que, cara, literalmente você vai até lá e você fala Putz, eu vim aqui pra fazer isso, sério mesmo? E aí você fica meio decepcionado porque você chega num ponto, você só escaneou um negócio. E aí você fala, ah, legal. Aí você vai pro próximo ponto, sabe. E esse é o problema porque o percurso de um ponto ao outro é muito vazio. Você não tem surpresas. Você não tem nada assim que te distraia. Como são pontos colocados aleatórios, Quando você tá andando de um ponto ao outro, não é como se você fosse, opa, o que é aquele negócio ali? Aí você se desvia do caminho na curiosidade. Isso não acontece. Então é isso que eu acho que pecou na exploração. Porque se a gente for pegar um Fallout, um Sky, né, da mesma empresa. Pô, beleza. Tinha que ir até a cidade de White Run lá. No caminho até White Run, cara. Era história pra contar, mano. Muita coisa acontecia. Apareciam uns NPCs malucos. Aparecia alguém pedindo ajuda pro negócio. Aparecia um NPC ali. Às vezes aconteceu alguma coisa. Você olhava ali, tinha um chalé, alguma coisa ali em cima. Ou sei lá, você ouvia um barulho de um dragão no fundo. E no Fallout tinha a mesma coisa. Pô, você tava andando até um ponto ao outro. Pô, o que é aquilo ali? Aí você via lá, tava tendo uma treta ali. Alguém lutando e tal. Você ia lá ver o que que era. Aí você acabava descobrindo uma side. Aconteciam eventos no meio do caminho. No Starfield não acontece eventos no meio do caminho. O evento é o ponto que você chegou. Aí podem ter coisas lá. Mas no meio do caminho, não. Isso é culpa do procedural, basicamente. Por não ter coisas craftadas à mão, você não tem contratempos no meio do caminho. E acaba que fica muito massivo andar de um ponto ao outro. Fica um pouco cansativo. Depois de algumas horas de jogo, você já não está tão assíduo na exploração assim. E é isso que eu tô começando a sentir com a exploração. Eu tô começando a entender alguma galera que tá reclamando um pouco disso. Porque eu acabo querendo explorar só quando eu tô na side quest. Então eu fiz side quest. Ah, você tem que estar no planeta. Beleza, já desci nesse planeta. Aí eu exploro uma coisinha ou outra ali. E vou fazer side quest. Vou fazer o objetivo que eu tenho que fazer naquele planeta. Mas eu não fico mais zanzando pelo sistema solar querendo entrar em planeta. Porque eu sei que vai ser quase a mesma coisa que eu já fiz em vários outros. Então, eu acho que ponto número um. O procedural acabou atrapalhando. Se fossem menos planetas e mais coisas feitas à mão, seria bem mais interessante essa exploração. E outro ponto é que as distâncias são muito longas e você não tem um meio de locomoção rápido. Nem que você desbloqueasse depois um rover ou um boost no jetpack pra você ir pra frente. Algo do tipo, né? Algum veículo, que eles falaram que não tem veículo. Então, a princípio, não vai ter nada desbloqueado. A não ser por mods, que eu acho que vão aparecer aí. Você não tem o meio mais rápido de se locomover. E as distâncias são bem grandes, cara. Então, o jogo meio que quer forçar você a andar por bastante tempo. Só que ele não te compensa muito por você estar andando essa distância quilométrica. No meio do caminho, você não faz nada. Então, acaba ficando um pouco chato, às vezes, explorar. E vai decaindo um pouco, assim, a exploração. É isso que eu tô sentindo, tá? Isso não torna o jogo ruim. Antes que vocês achem que eu tô descendo a lenha no jogo e tal. Eu ainda estou me divertindo muito com o jogo. Mas é um ponto fraco. É um calcanhar de Aquiles ali na exploração. As sidequests ali são incríveis. As recompensas das sidequests. Até com as principais eu tô achando bacaninha. E os NPCs são legais. As customizações de nave. As customizações de outposts ali. São bacanas, né? Só que esse é um ponto que ficou meio que fraco, né? Foram ali a forma aleatória de explorar os planetas, né? E eu acho que isso vai acabar dividindo um pouco os jogadores, né? Assim, não é algo que, pelo menos no meu caso, não me faz dropar o jogo. Não me faz falar, ah, que jogo horrível. Vou abandonar. Não, mas é um pontinho ali que eu já comecei a sentir. Eu senti. E já não estou tão assíduo na exploração quanto no início, né? Diferente, eu acho, de um Skyrim, de um Fallout. Que, pô, você tá na reta final, tu tá explorando ainda. Você tá ali, de boa, andando pelo mapa, descobrindo coisas. E querendo descobrir coisas, né? Mas eu acho que esse, sim, é um ponto fraco aí do Starfield, né? Mas o combate e as sidequests compensam muito pra mim. São muito divertidas. E acaba que a minha diversão maior é quando eu estou nelas, né? Ou quando eu tô numa quest de um grupo grande, uma facção ali. Elas me entretêm muito. Eu quero muito fazer os negócios. Eu quero muito concluí-las. E isso é bem bacana, né? Mas em contrapartida, a gente tem esse pontinho aí. Que, pra mim, tá acontecendo. Eu acho que pode não acontecer com todo mundo. Como eu falei, eu acho que vai ser bem divisivo aí. Entre os jogadores. Já tá sendo bem divisivo, na minha opinião. Mas é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Quando vocês estiverem jogando, se vocês já estão jogando. Deixa aqui nos comentários se vocês estão tendo esse mesmo feeling aí. Pra eu poder saber. É isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. Até a próxima e tchau.